Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 11 de dezembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O aumento do número de casos de microcefalia no Estado foi o tema debatido pela deputada Flora Isabel do PT no plenário da Assembleia Legislativa. Nós estamos instituindo aqui no Estado do Biauí a Semana de Prevenção e Combate à Microcefalia no nosso Estado. Nós já temos uma iniciativa como essa, um projeto de lei em Bahia, em São Paulo, e nós achamos que é importante. O Biauí também possui uma semana que debata em todas as suas esferas, nas escolas, na sociedade, quais são as causas, quais são os efeitos da microcefalia. Sabemos que o combate é todo dia, as prevenções com relação ao zika vírus, com relação a uma gravidez, com má nutrição e com relação a outras doenças que possam causar microcefalia em nossos bebês. Após audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, deputado Aluísio Martins, do PT, anunciou ações para a área da saúde na cidade de Campo Maior. Nós vemos audiência com o ministro da Saúde, bem como com nossos parlamentares lá em Brasília, objetivando instalar uma UTI no Hospital Regional de Campo Maior. Isso já foi conseguido, está em processo de licitação. Para que isso aconteça, é necessário que a maternidade que funcionava precariamente lá no hospital, ela agora vai ser realmente utilizada através da maternidade de ser feita para checo, que já tem há 50 anos em Campo Maior. Então, estamos em Campo Maior, a região vai ganhar agora uma UTI no Hospital Regional e a maternidade de qualidade para toda aquela região. O deputado Severo Eulálio também esteve com o ministro da Saúde em busca de recursos para a conclusão de obras no estado do Piauí. Estivemos em Brasília, acompanhados de vários prefeitos, em audiência com o ministro Marcelo Castro, buscando melhorias para os nossos municípios. O que nós temos feito é isso, buscar ajudar as pessoas, buscar levar qualidade de vida para as pessoas, principalmente aquelas que nós somos representantes. E através da saúde é o principal ponto. Sem saúde ninguém vai para lugar nenhum. Então, nós estivemos lá, acompanhados de vários prefeitos, pedindo, solicitando, reivindicando, conclusão das obras, que possam ser feitas novas obras, buscando principalmente conclusão das unidades básicas, procurando a conclusão dos aterros sanitários e o compromisso que nós tivemos do Marcelo Castro, nosso ministro da Saúde, que ele vai querer regionalizar a saúde do estado do Piauí. Foram aprovados em plenário diversos requerimentos do deputado Georgiano Neto, do PSD. Atendendo a reivindicação das lideranças municipais e também da população lá do município de Cocal, nós apresentamos um requerimento à empresa TIM, a empresa de telefônica TIM, solicitando o fornecimento de serviço telefônico, lá na região do povoado Campestre, zona rural de Cocal, um povoado que tem mais de 5 mil habitantes, e que tem, já existe uma antena, mas que falta o fornecimento do sinal telefônico. Além disso, nós apresentamos outros requerimentos, solicitando pavimentação, encalçamento de diversas ruas da região sudeste, lá no Encontro com Deus, um assentamento, uma comunidade importante que tem crescido a cada dia que passa, mas que precisa receber investimentos da Prefeitura de Teresina, como também do governo do estado. E foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei do deputado Wilson Brandão, do PSB, que facilita a realização de testes de paternidade através da Defensoria Pública e do Ministério Público. Acho que é um projeto que socialmente ajuda muito. Nós sabemos a quantidade de crianças e jovens que hoje não têm na sua catedentidade o nome do pai ainda, e acho que isso aí representa um avanço nos anseios daquelas famílias que precisam ter oficialmente determinado o pai e a mãe nos seus documentos pessoais. E o Assembleia em Foco está acabando, mas continue a nossa programação. E acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM. E no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.